Deuteronômio 33 Na verdade amas os povos, todos os seus santos estão na tua mão. Eles se colocam aos teus pés e aprendam das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, a herança da consagração de Jacó. O Senhor se tornou rei em Jesurum, quando se consagraram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Rubem viva e não morra, e que não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e faz com que volte ao seu povo. Com as suas mãos, luta por ele, e se tu ajuda contra os seus inimigos. De Levi disse, ó Deus, o teu tumim e o teu urim, para o homem fidedigno, que tu provaste em Mazá, com quem discutiste nas águas de Meribah. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e que não conheceu os seus irmãos, e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua lei. Ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Oferece incenso às tuas narinas e holocaustos sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamin disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. De José disse, bendita do Senhor seja a tua terra, com o que é mais excelente dos céus, do avalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem. Com o que é mais excelente dos montes antigos, o mais excelente das colinas eternas. Com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da bondade daquele que apareceu na saça. Que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre os seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito de um touro, e os seus chifres são como o de um boi selvagem. Com eles rachará todos os povos até a extremidade da terra. Tais, pois, são as milhares de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. De Zebulon disse, alegre-se, Zebulon, nas suas viagens e você, Isaacá, nas suas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque surgem a abundância dos mares e os tesouros escondidos da terra. De Gade disse, bendito aquele que expande o território de Gade. Como leoa, ele fica à espreita e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a poção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse, Dan é um leãozinho que vem saltando de Bazan. De Naftali disse, Naftali receberá favores e, cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. De Ásia diz, Bendito seja a Ásia entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos. E bane em azeite os seus pés, sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e que a sua paz dure como os seus dias. Não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a sua habitação e por baixo de você ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse, Destrua-os. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão ovário. Feliz é você, ó Israel, quem é como você, povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre e espada que lhe dá alteza. Assim os seus inimigos se sujeitarão a você e você pisará os seus altos.